Tem piada, tem consequência? Ué, claro! É, é... Toda piada tem consequência, né? Depende, né? Uma piada, por exemplo, qual que é a sua opinião sobre piadas que abordam pautas mais delicadas? O limite do amor! Mas já chegamos nessa pauta? Ainda não. Esses caras vão falar, mas não tem como não falar, né, mano? Olha só, é que a pergunta é muito ampla, assim, toda piada tem consequência, né? Varia, depende, né? Acho que a opinião que aborda um pautas mais delicadas, às vezes, pode ser um pouco mais... Exato. Racismo, aborto. E tudo depende do contexto também, né? E depende de onde. Então, assim, você está perguntando para mim, enquanto comediante, porra, com certeza tem muitas consequências, entende? Agora, as pessoas fazem piadas no dia a dia em contextos que não são midiáticos, né? Então, você pode estar lá conversando aqui com os amigos, com a câmera desligada, e você fala uma piadinha aqui, nesse contexto, não vai ser um problema, entende? Todo mundo entende que você está falando merda, que você falou aquilo justamente para provocar, que era só uma brincadeira. As pessoas te conhecem e entendem que você não pensa aquelas coisas, não está passando pano para aquelas coisas, tal, tal. Né? Se for o caso do exemplo que eu estou dando aqui. Agora, mano, quando você é profissional dessa porra, e você é um comunicador, e você vai botar isso na internet, você vai para o teatro, você vai para a TV, vai nos... Você está tendo a possibilidade de naturalizar ideias. E muitas vezes você está naturalizando coisas que são péssimas. Você está naturalizando racismo, está naturalizando homofobia, transfobia, machismo, uma série de coisas. Capacitismo hoje está em alta, né? Os comediantes estão adorando ser capacitista. Só que é foda, porque é isso. Não é porque é uma piada que não é uma outra coisa também. Então, sim, parabéns. Sim, você fez uma piada bem estruturada, vai estudar ali o setup, o punch e tal, tem uma surpresa, tem um exagero, a piada está muito bonita. Legal, parabéns que a piada está bacana. Mas também é preconceito. Não é só uma piada. Então, sim, tem consequências. E hoje tem consequências jurídicas mesmo, né? Na lei, de fato, tem consequências, né? Sim, sim, sim. Mas eu acho que essa questão de você falar de naturalizar é grande, porque quando você faz piada, as coisas parecem que é tudo a mais amena, né? Então, tem certos assuntos que se você naturaliza, as pessoas acabam deixando para lá e às vezes nem conhecem a história do que dá onde vê. É, porque a piada é só a ponta do iceberg do problema, né? Se a piada está... Ó, tem um documentário na Amazon, que é muito legal, chama Piadeiros. Um documentário que eles vão atrás de contadores de piada no Brasil e em Portugal. E aí é isso, eles vão lá nas cidadezinhas, assim, bem do interior e tal, em vários cantos do país e cadê o contador de piada da cidade? E aí vão ouvir as piadas dos caras. É legal. É bem legal. Ah, e tem um momento do documentário que tem um registro, assim, que eles colocam, assim, Piadas racistas, ninguém ficou à vontade de contar com a câmera ligada. Então, eles sabiam as piadas, contavam as piadas, mas eles já tinham a expertise de saber que era uma merda ser racista e falar com a câmera ligada. Agora, piadas homofóbicas falaram sem medo nenhum, entendeu? O pessoal foi e falou pra caralho e sem consciência nenhuma de que aquilo era homofobia ou até sabendo que era e bancando, né? Então, isso é muito sintomático, sacou? Aí, assim, a piada, ela vai, sei lá, matar alguém? Não, não vai matar alguém a piada, né? Mas a piada, ela naturaliza, normaliza uma cultura que é agressiva e que na outra ponta da linha vai matar alguém. Você tá fazendo parte de normalizar ideias que a longo prazo e na bola de neve elas são horríveis. Só que é muito difícil essa situação, por quê? Porque as piadas funcionam, entende? Então, muitos comediantes têm sempre essa defesa. Não, mas funcionou, as pessoas riram. Pois é, mas não é que as pessoas são incríveis, boas, desconstruídas e não tem preconceitos, entende? Pelo contrário, muitos estão dando risada porque... É, entende? Então, assim... Sabem muito bem do que dão dando risada. A gente tem público pra tudo, tá ligado? Tem público pra tudo. Então, assim, até pra nazi, tá ligado? O Brasil tem célula nazi, tem essas merdas todas aí rolando, tem esses redpill malucos, tem um monte de gente, entende? Então, se você fizer determinadas piadas, essas pessoas vão rir, elas vão achar o máximo. E tem público, tá ligado? Tem público. Então, o Bozo não tem... O funk, aqueles funk que denigrem mulher, por exemplo, que falam algumas coisas também. Tem público que assiste, mas que também, se você parar pra analisar, a raiz dele também não é boa, né? É, eu acho que a discussão da música é parecida, mas é mais complexa, ou tem outro tipo de complexidade, porque muitas vezes a gente não tá nem aí pra letra, né? É uma coisa da batida. Então, eu acho meio complicado, assim, tem que ver caso a caso também, mas também é reflexo de uma cultura, né? É reflexo de uma cultura muito enraizada que a gente tem também.